Chegamos ao nosso destino, deixa eu me vestir apropriadamente Vamos colocar armas em punho e já vamos tacar aqui sem pensar Dois segundinhos e já entramos nessa base aqui Ai meu Deus Beleza, já iniciamos Vai, 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 vai Tem mais uma porta aqui embaixo, vamos estourar ela aqui Deve ser outra coisa aqui Explode, explode Tá demorando pra explodir a C4, mano Vai, entra, caraca Eita, quanta porta Vamos ver aqui embaixo Oh meu Deus É o raid do raiz Susto Explodiu embaixo Oh meu Deus Já achamos o loot Beleza Não sei porque eu peguei machado, mas beleza Tem mais alguma coisa que interessa não Deixa eu ver aqui Ferro, arma, combustível Essas armas aqui eu não quero Bolt Combustível, isso daqui eu também não quero Até que tem bastante coisinha aqui A base é pequena, mas ó Já estamos lotados Deixar essas molas aqui que eu não preciso Armadura também não preciso Carvão eu tenho muito Mais que eu não preciso aqui Ah, metal de alta qualidade eu não preciso muito Lâmina também tenho Beleza Mais 40 balas Mano, os caras são muito desorganizados, velho Coro eu tenho muito também, não vou precisar Opa Não vou deixar a arma pra eles não Vou jogar tudo fora Beleza Opa Lixo tecnológico Piroquinhas Mais gordura Balinhas E duas MP5 Vou levar no lugar da pistola Já era Olha uma AKK Ai, que caceta Deixa essas balas aqui Que pega fogo Que é uma bosta Essas balas Ah, eu fiquei bugado Deixa eu conferir Não tem mais nada, né Beleza Olha a fogueirinha aqui, ó Pra ludibriar a gente Não Porque eu já achei fogueiras com loot E vamos ver o que tem aqui, galera Já está anoitecendo Ah, tá fechado ainda Deixa eu sair daqui Que eu não quero Não quero me ferrar Que pôr do sol bonito Corre, 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 corre Não podemos vacilar Tem mais loot Deixa eu ver a fornalha Não tem porra nenhuma Deixa eu ver Aqui também não Vamos ver Sulfur, sulfur Eu preciso de sulfur, galera Não tem porra nenhuma Frutinha Tem frutinhas Ah, não vou deixar Nada aqui Beleza E aqui O que tem aqui? Nada Beleza Já era Fazer raidada Com sucesso Vambora Galera, é o seguinte Ontem Eu estava Tentando ajudar Uns caras aqui E eles me mataram E eu vou me vingar Olha a base deles, galera Eu vim aqui Dar pedra para os caras E eles estavam construindo Só essa base aqui Eu falei Nossa, eles são noobes Tá ligado? Eles estavam só com esse Esse coisinho Esse cotoquinho E olha o que eles montaram aqui Ah, eu vou me vingar Quero nem saber Já vamos começar Tá Vingança nunca é pena Matar ou envenena Mas Eu vou morrer envenenado Que se fuck Eu vou me vingar Desses caras aqui Cuidado Que susto Vai que tinha Armadilha aqui, né Será que tem Divilegio aqui? Tem Vai, quebra rápido Mais duas Beleza Ai meu Deus Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Já chegamos aqui A base não é muito grande não Dá para a gente Furar ela Fazer o oco Deixa eu ver aqui Vou fazer o oco aqui Nem pensar duas vezes Já vamos rasgar ela no meio Vai, 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 vai Temos que ser rápido Temos um míssel Beleza Eu vou cavocar ela E fazer ela cair Mano Não quero nem saber Para esse míssel A rodo aqui Bem que eu posso quebrar as fundações De quebrar as paredes Burro eu Dois mil anos depois Eu vou tirar a base de vocês do mapa Seus filhas da mãe Até cuspir Vamo que vamo Vamo que vamo time Só eu sozinho Mas beleza Ah, seus filhas da mãe Raindo com vocês Do offline mesmo É que cuspi de novo Que nojo Vamo quebrar meu lança-míssel Opa, 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 opa Opa, escada Calma Calma, eu vou quebrar aqui Essa porta aqui Pera aí Vai ficar mais fácil Fica mais fácil Ai meu Deus Adrenalina Sobe Quando a gente está assim Raidando desse jeito Bate uma adrenalina Ferrada aqui Vai seu anta Sobe Aí, beleza Uh Só no portão agora, hein Não vou precisar Precisa remover não Vambora, vambora, vambora Seus filhas da mãe Na portinha Devagar e sempre Sem medo de ser feliz Quebro mesmo Tô nervoso Caceta, quanta porta Galera Tá valendo Importante que eles não Fazem escotilha Eles são burros Faz esse cara Tem preguiça Vai, 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 vai Temos O suficiente pra Derrubar ela inteira Então Não vamos Não vamos o que? Esqueceu nada a palavra Vamos economizar Beleza Achamos um buraco aqui Que não tem nada Vamos continuar subindo Depois a gente vê o que tem pros lados Aqui já é a torre já Aqui é a parte de cima Beleza Vamos quebrar aqui então Eu quero achar os dois São dois, galera Quebrar todas essas portas aqui Beleza Quebrar tudo Peraí Onde tá quebrando? Eu não lembro onde tava quebrando Que merda Aê Chegamos no loot Ah, beleza Vem pro papai Foge, foge Achei Achei um Achei os dois Seus viados Eu não vou matar Vou deixar eles peladinhos Sem nada Vou deixar eles peladinhos Pra eles aprenderem Largar de ser trouxa Ai, seus peladinhos Desgraçado Joga o bolt fora A meia Joga as balas Não tô nem aí Eu nem sei o que eu tô fazendo Só quero deixar eles ferrados O ferrar é com eles Nada de loot Nada de loot Nada de loot Beleza Seus viado Agora É catar o loot deles aqui Deixa eu ver Ih Ah Ah Um pouquinho de sufocano Tá bom Tá beleza Aqui não tem nada Vamos ver aqui Ah Joga tudo fora Joga tudo fora Ouro Beleza Carvão eu tenho muito Lá em casa Já não vou precisar agora Vamos ver O que mais tem aqui Nada Só porcaria Joga tudo fora Cano eu quero Cano é importante Fazer míssel Joga tudo fora Ah Rapaz Vocês são muito ruim Tudo isso De base pra nada Deixa esse couro aqui Essa gordura Olha Pei de véia Olha M9 Galera Levar todas essas metradoras Olha Esse cara tinha Coisa mano Mais um M9 Pra nós Beleza Cuidou fora a fã Do seu cano Também Tô nem aí Eu sou muito mal Deixa eu ver Nada aqui Nada aqui Opa O que que é isso aqui Botinhas personalizadas Eu quero No lugar do que aqui Dessa pistola podre Aqui Ah Não quero mais nada disso Deixa eu ver Presentes Vamos abrir Beleza Gastamos presentes Deles Não quero nada disso Tá beleza Ó Lixo tecnológico Isso daqui é bom Deixa eu não Lugar essas balinhas Que valem mais do que bala Opa Vai pra energia Joga tudo fora Não quero mais nada aqui Seus Pobre Agora ficou mais pobre ainda Faz uma base desse tamanho Pra ter essa porcaria de loot Ha Tranqueira demais Eu queria só Destruir tudo Mas Valeu assim Economizei Acho que deu pra Tirar um lazer aqui né Tem mais nada né Olha tem coisa pra cima galera Vamos ver Será que tem arma aqui Vai caraca Pula Aqui não tem nada Ah beleza Uh Eu achei um terceiro Ha Ha Olha Olha Cinco list Tecnológico Oito C4 Caraca galera Olha a armadura personalizada Eu quero Joga esse ferro Fora Esse couro Fora Joga fora Joga a bala fora Armadura Esse foi Foi junto Coitado Olha 10 mil de sulfúr Olha 16 explosivos Ai meu Deus Eu tô ficando doido Vou deixar os canos aí Que eu tenho muito cano em casa mesmo Deixa eu ver Leva a frutinha pra mim E a louva joga fora Seus trouxas Ha Ha Eu sou muito mal E tem mais uma porta ali Acho que dá pra gente estourar aquela porta Babaca Ha Ha Vamos lá Eu vou estourar essa porta aqui Vamos descobrir o que que tem aqui nesse lugar Olha a perninha Tem um cara aqui Olha Pera aí Tem um cara embaixo da escada São quatro Cara Pera aí Tem um cara aqui Escondido Viado Não Não pode Não pode passar ninguém Deixa tudo Peladinho Ha 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 Achei quatro Cara Era dois Só Agora tem quatro Ha Ha Beleza Galera é o seguinte Eu vou subir ali no meu jarvan E vou pegar aquela mineradora ali atrás Uma mineradora grande Vou dar uma olhada se tem alguma coisa Pera aí que eu já volto Ha Ha Vendança Com Muito sucesso Eu acho que eu dei home pro lugar errado Não é essa base aqui não Caraca Ha É outra Eu fui pro lugar errado Vou ter que esperar um minuto agora Oh saqueta Eu não quero nem Eu faço Eu o meu Eu차 Eu Eu Obrigado.